Aqui você pega pra conversar com um ou com o outro, né? Todo mundo quer. É, vamos lá, vai. Essa aqui é a lei, meu irmão. Pô, né, um pouquinho e ditinho. Salve, galera do canal. Aqui é jogo da segunda fase do Tornê de Bálsamo. Aqui é o famoso no canal, ditinho de... De Sertãozinho, gente. Aqui fica um pouco balançado, mas não tem nada, não dá nada, não. Ganha um pouquinho, verso ditinho. Aqui, gente, quem perder já tá fora do Tornê de Bálsamo, porque a segunda fase já não tem mais repescaio. É, isso aí, Vagnão. Vagnão tá falando. Aqui é nega, gente, tá 1x1. Hein? O ditinho é muito experiente no jogo. Ditinho fez a final com o Baianinho em Monte Santos. O Baianinho escapou do ditinho na Mão-Tú-San. Ditinho deu um suador no... no Baianinho lá. E esse jogo para o Índio, ditinho, é muito forte, hein? Tá bom. O que passou aí? Cuidado. Fala, Joel. Joel e Milu de Catanula. Olha a mesa vermelha. Joel e Milu de Catanula. Zé Potoca e Melancia. Essa nega vai virar jogo de bolinho. Essa nega vai virar jogo de bolinho. Vai virar jogo de bolinho. Ah, tem tudo pra ficar pelo 15. Vai virar jogo de bolinho. Na colinha do segundo. Vai virar jogo de bolinho. Vai virar jogo de bolinho. É oito de bolinho, legal, legal. Não podia se ligar, se bate no 15 e eu perco. Não, ele ia ficar no 15. Fernão, o 15 só ia jogar isso, não. Você te tira um veneno nesse jogo do Papo Ipa. Vai para a partida, será? Que? Bola do Pernambuquinho? Bola do Pernambuquinho. Bola do Pernambuquinho. Sorte do Dittinho. Sorte do Dittinho que a bola caiu. Bola do Pernambuquinho. Lindo, pega ele. Bora o jogo, ficou? Não tem um puxa saco, um sarão desse. Puxa saco, né? Não tem um puxa saco. Não tem? É isso. É isso. Olha aí, Lodi. Não é não, não é não. Bola do Pernambuquinho, bora. Espera aí. Depois vocês jogam. Bola do Pernambuquinho. Bora. Pra vocês terminarem a cena. É, galera, não tem puxa saco. Vamos ter emoção. Virou jogo de bolinho. Levando aí, preguiçoso. Levanta um pouquinho, preguiçoso. Não, mano. Que salve. E ali a torcida toda ali da região. Ribeirão Pernambuco. Toda a torcida pro Dittinho lá. É, agora é troca de defesa, hein, Dittinho. É para nada. É para nada. É para o Ronaldo. É igual, né? E ali é o Vagnão. Olha o Vagnão aí. O Vagnão aí, olha. E Ribeirão Prêmio. Dá um salve aqui, Vagnão. Salve Vagnão. A galera aqui. Olha a galera de Montandes. Olha a galera de Montandes. Guaranés. É, garoto. É só nível primo toda de chuva. Olha o quartinho aí. Escapou o Dittinho, olha. Oi, Dittinho. Oi, Dittinho. Oi, Dittinho. Valeu, 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 pernambuquinho. Dittinho fez a final com o Bayern. Manda um abraço pra galera. Amigos do torneio Abre a saia pra Ribeirão Preto, São Paulo Tamo junto e misturado Não foi dessa vez Não teve jeito, se detire